Transição de biblioteca A próxima pergunta é quem já fez uma transição de biblioteca Mas ele também já fez, eu sei Então ele vai levantar Ah, então tá bom, legal Então eu acho que vai dar certo Vou introduzir alguns conceitos e a gente vai chegando lá Primeiro deixa eu falar um pouco sobre mim Eu sou engenheiro de software Eu atualmente trabalho na Canonical No time de Ubuntu Server Eu sou Ubuntu Core Developer Eu sou Debian Maintainer Antes de entrar na Canonical Eu trabalhei três anos na WordHatch E eu trabalhava com o sistema de builds de containers deles Então eu saí de um contexto onde eu trabalhava com containers Para trabalhar com pacotes de server no Ubuntu Antes disso eu vim da Universidade de Brasília Fui para a Universidade de São Paulo fazer mestrado Morei com o Kanashiro lá em São Paulo É isso, também fui aluno do GESOC Pelo Debian A gente fez Rebuild de alguns pacotes do Archive Usando Clang Substituto do GCC É isso, vamos lá então Bem, por que eu estou falando sobre transição de bibliotecas? Primeiro porque eu estou tapando um buraco, alguém não veio Então eu estou aqui Beleza Então tá Uma coisa importante dizer o seguinte Eu nem de longe sou uma autoridade para falar sobre as coisas que eu estou falando aqui hoje Porque primeiro eu trabalho em outro nível de abstração Segundo porque pessoalmente eu nunca liderei nenhuma transição no Debian Eu já fiz, eu faço algumas transições no Ubuntu, nunca fiz no Debian Estar sozinho Mas é um assunto que me interessa bastante Uma transição, ela pode ser bastante complexa Alguém aí já ouviu falar, ou tem ouvido falar da transição do TimeT no Debian? Então bloqueou um monte de coisa, tem um monte de coisa travada Então é isso Então é porque é uma transição muito complexa Provavelmente a maior transição que já aconteceu no Archive até hoje Manter bibliotecas no Debian é um pouco mais complexo do que manter um leaf package Um pacote que não tem dependências E o mais importante, o que me motivou para fazer isso É que falta documentação sobre esse assunto Se você procurar, joga num site de busca aí O que é uma transição no Debian ou numa distribuição de Linux qualquer Dificilmente você vai achar uma documentação boa sobre isso Então talvez isso aqui seja um kick-off para começar a escrever alguma documentação na Wiki E uma oportunidade boa de discutir e aprender sobre os processos da distribuição Sobre bibliotecas e sobre linker and loaders Que é uma coisa que, como eu disse, eu não sou uma autoridade para falar sobre isso Mas é algo que tem me interessado recentemente Então tá, eu vou começar introduzindo alguns termos aqui Para a gente poder falar dos processos de transição que envolvem o tag Então primeiro a gente está falando de transições Eu vou falar em geral de transições de bibliotecas compartilhadas De shared libraries Então segundo a Wikipédia, uma shared library Ou um shared object É um arquivo que contém código executável Feito para quê? Para ser usado por vários programas de computador Ou outras bibliotecas durante o runtime E o The Linux Documentation Project Diz que bibliotecas compartilhadas, shared libraries São bibliotecas que são carregadas por programas Quando eles iniciam a execução Então a gente está falando aqui de carregamento dinâmico Então eu estou falando de shared objects Eu estou falando dos arquivos .so Tem uma discussão interessante na lista de e-mail do Kernel Onde o Linux, ele critica a ideia Que as distribuições têm políticas Que sugerem ou às vezes forçam Que a gente sempre entrega bibliotecas Shared libraries Sempre compilha as bibliotecas como shared objects Ao invés de fazer link estático dessas bibliotecas Ao invés de você carregar a biblioteca em cada binário Que você vai entregar Você tem um arquivo só E você carrega essa biblioteca na hora que você começa a executar o seu programa E a ideia é por que a gente faz isso Por que a gente usa bibliotecas compartilhadas Por que a gente usa shared objects E aí nessa thread tem o link Depois eu vou compartilhar os slides Quem quiser ler a thread ela é bem legal O Adrian Bank Ele é DD Ele respondeu o Linux nessa thread E ele explica por que é interessante na distribuição Você usar shared objects ao invés de você usar Você linkar estaticamente as bibliotecas E a maior vantagem aqui é de segurança Porque vamos supor que você tenha uma CVE na biblioteca Agora suponha que essa biblioteca tem dez dependências E você linkou tudo estaticamente Então você vai ter que consertar a biblioteca E você vai ter que fazer uma rebuild Você vai ter que reconstruir essas dez dependências Vamos supor que cada uma dessas dez dependências São bibliotecas também Cada uma tem mais três ou quatro Então você tem que fazer a rebuild de toda a árvore de dependência desse cara Por causa de uma CVE E CVE aparece toda hora, todo dia Então a gente não quer ficar fazendo a rebuild do archive o tempo todo Se a gente está falando de uma distribuição estável De uma versão estável da distribuição Pior ainda Você como usuário vai ter que ficar baixando a atualização de pacote o tempo inteiro Então não é interessante desse ponto de vista Beleza? Então tá Aí se a gente está falando de binários Então a gente vai introduzir o conceito de API e ABI API, Application Programming Interface Define em nível de código fonte As interfaces de comunicação entre os dois programas E aqui a gente está falando de código fonte Está falando da assinatura de uma função, por exemplo E aí a gente tem as ABIs também Que define as interfaces de comunicação entre binários Isso é dependente de plataforma Por exemplo, como é que os parâmetros são passados para a função dos registradores Quais são as convenções de chamada de função Qual a convenção de retorno de função Então isso depende de plataforma Então as APIs dizem respeito ao código fonte E as ABI dizem respeito aos binários E por que eu estou falando disso? Porque às vezes a sua ABI vai mudar Eu vou chegar lá A gente também tem o conceito de sônames Que são os shared objects As suas bibliotecas são partilhadas Os arquivos .so Eles têm um campo dentro deles Chamado de sôname Isso é um string Geralmente no padrão lib Com o nome da biblioteca .so . Uma versão dessa biblioteca E essa versão de biblioteca Ela é incrementada Quando a interface A ABI dessa biblioteca muda E esse sôname Ele é utilizado pelo linker Para poder carregar a biblioteca Na hora que você executa o seu programa Aquela ideia de carregamento dinâmico Que eu estava falando Por exemplo, a gente tem a libICU Que é uma biblioteca de internacionalização E o sôname dela Hoje no Ubuntu É de uma das bibliotecas que ela provê É libICU I-T-N SEO74 O nome real dela Que é o nome do arquivo Tem um ponto dois no final Para dizer o que é a minor version E o nome para o linker Que é da biblioteca traço dev Que é o que você vai usar de build dependencies Quando você for depender da biblioteca Não tem a versão Da biblioteca lá Então você não leva o sôname Dentro dela Esses arquivos são São soft links Para Para o nome real da biblioteca E aí a gente tem o conceito De dependência reversa também Quando você tem um software A Que depende de uma biblioteca B A gente diz que B é uma dependência de A E a gente diz que A É uma dependência reversa De B Quando a gente fala em dependência reversa A gente está interessado no conjunto De todos os pacotes Que tem uma relação de dependência reversa Com aquele pacote que a gente está procurando Então se eu quero listar As dependências reversas De um pacote Eu estou falando disso Por que isso é importante? Porque se você muda a ABI De uma biblioteca Você vai precisar fazer uma rebuild Das dependências reversas Então você vai precisar ali saber Quais são as dependências reversas Para poder fazer o rebuild delas Então tá Então talvez eu já tenha falado disso aqui Mas vamos lá Às vezes Um desenvolvedor Vai alterar uma função Na biblioteca No seu programa Você está fazendo alguma coisa lá E você vai quebrar A retrocompatibilidade Da sua biblioteca Certo? Você vai alterar a ABI Então quando uma mudança No código da biblioteca Altera um componente Que já existe Nessa ABI Vamos supor que você alterou O tipo de um parâmetro Que você está passando Dentro daquela função Ou o tipo de um retorno Ou você colocou um parâmetro a mais ali Ou você colocou um item a mais Numa struct, por exemplo Então você está alterando a ABI Daquela biblioteca Então como desenvolvedor da biblioteca É uma boa prática Que você Dê um bump no seu name Da sua biblioteca Que você Suba a versão do SEO name Que eu mostrei lá Porque a partir daí Quem está consumindo a sua biblioteca Sabe que teve um bump no SEO name E pode reagir de acordo O SEO name não precisa mudar Você não tem alteração Você não tem quebra de retrocompatibilidade Se você está adicionando funcionalidades Na sua biblioteca Na sua ABI Se você adiciona alguma coisa Vamos supor Que você está provendo uma função nova Na sua biblioteca Não tem quebra de retrocompatibilidade Quem estava usando as outras funções Continua usando as funções Do mesmo jeito que usava antes Certo? Beleza E por último A gente fala de Rebuilds de dependências reversas Então o SEO name De novo Ele é utilizado Para carregar A sua biblioteca Dinamicamente Se esse SEO name É alterado Mesmo sem você Quebrar a EBI Mesmo sem mudar Uma assinatura qualquer As dependências reversas Precisam ser reconstruídas Para que você possa Utilizar aquela biblioteca De maneira certa Porque A gente está carregando A biblioteca Dinamicamente E quando você compila O seu software Que depende da biblioteca Ele está Você está inserindo O SEO name da biblioteca Com aquela versão Dentro do seu binário E o que o Debian Tem a ver com isso? Onde é que o Debian Entra aqui? Enfim Eu posso definir Que é uma transição Aqui O time de release Do Debian Diz que Uma transição Acontece Dentro do Debian Sempre que alguém Faz um Um mantenedor De um pacote Faz um upload De um pacote Que requer alterações Sejam apenas Rebuilds Ou alterações De código de fato Nas dependências reversas Daquele pacote Da qual foi feito O upload Isso está na wiki Do Lizitima ali E aí Quando uma transição Começa Entram algumas Ferramentas importantes Do Debian Que são o Transition Tracker Chamado Ben Ninguém nunca fez transição Alguém conhece o Ben aí? Já viu? Transition Tracker Só vocês dois Eu vou mostrar O Transition Tracker O Transition Tracker Ele mede o progresso De uma transição Baseado em alguns filtros Que verificam O estado De uma dependência reversa Dentro daquele processo De transição Basicamente É o seguinte Essa dependência reversa Aqui Ela está dependendo Por exemplo Está dependendo Da versão nova Da sua biblioteca Da versão nova Da EBI Ou da versão antiga Se for da antiga Esse pacote Ainda não Está pronto Para transição Se for da nova Ele está pronto Para transição Segue o barco E a gente tem o Britney O Britney Quem conhece o Britney aí? Beleza? O Britney é um software Usado para migrações Dentro do Debian A gente usa ele no Ubuntu também Aqui no Debian Ele está bloqueando transições Bloqueando migrações Desculpa Da unstable Para teste E ele faz algumas verificações Por exemplo Ah, o pacote instalável Essa versão nova Do seu pacote Ela Ela Você O archive consegue Satisfazer Todas as dependências Que você tem aqui Os testes Do AutoPack de teste Estão passando Não estão E como é que funciona O processo De Gente, eu estou Ficou tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou Tendo A galera meio Tá Se alguém quiser me parar Pode parar Se estiver falando muito rápido Pode voltar aí Tá bom? Beleza? Vamos lá Então como é que funciona O processo De transição Dentro do Debian A primeira coisa que você faz Quando você quer fazer Uma transição É fazer um upload Para Experimental Do Debian Você não vai começar Chegar lá Subir as coisas Para Unstable E vamos começar Uma transição aqui Porque existe um conceito De entanglement De transição Dentro do Debian Que é o seguinte Eu começo Uma transição Agora Vamos supor Que eu subi Alguma coisa Para Unstable E aí Sei lá A Thais Subiu também Um outro pacote Para Unstable Que também Começou uma transição E aí Tem um pacote Que o João Mantém Que depende Tanto da minha biblioteca Quanto da biblioteca Da Thais Esse pacote Vai ficar travado Na Unstable E ele não vai migrar Para teste Enquanto As nossas duas transições Não tiverem sido resolvidas Então você acaba Amarrando as duas transições E aí Se a minha transição Demorar demais Mas a transição Da Thais Também vai demorar Para terminar Então existe A ideia de sincronização De transições Dentro do Debian Que é o Release Team Que faz Eles organizam essas coisas Ah, não Agora está tendo a transição Do TimeT Lá no Debian Então vamos segurar Sei lá Não vamos fazer Uma transição Do Perl Agora junto Porque senão Você vai misturar Muita coisa E você vai complicar Algo que já é complicado Então a primeira coisa Que a gente faz É fazer um upload Para Experimental Os FTP Masters Se você tem binários Novos ali Por exemplo Ah, era As bibliotecas Do Ruby 3.2 Subiram para Experimental O Manstable Não tinha 3.2 Então vão ter binários Novos Eles vão precisar Para ser aprovados Pelos FTP Masters Eles vão aprovar Esses pacotes lá Se você não criou Um arquivo Para o Transition Tracker Que é o BAM Para você poder Verificar a transição Mapear a transição Rastrear a transição Desculpa Ele vai criar Um arquivo Um Benfile Automaticamente Geralmente Quando é uma transição Maior Você precisa fazer Um manualmente Para ele De fato Rastrear Aquela transição De uma maneira Completa Correta E Depois disso Você vai fazer Você vai reconstruir As dependências reversas Contra aquele pacote Que você subiu Para Experimental E a partir daí Você vai ver Beleza Se está tudo bem Com aquela dependência Geralmente A build vai passar Você construiu O pacote novo Contra a ABI nova Da sua biblioteca Às vezes Vamos supor Você estava usando O seu software A dependência reversa Ela estava usando Uma função Que mudou Dentro da biblioteca Da versão nova Da biblioteca Então A sua build Vai quebrar A build quebrando Você vai ter que olhar Descobrir o que já aconteceu E aí Ver se Sei lá Talvez Exista uma versão nova Do pacote upstream Que já está usando A versão nova da biblioteca Se não tiver Você vai ter que escrever um patch Resolver Conversar com upstream E etc Faz parte do trabalho De transição Daí você abre bugs Então Contra release Debian.org Que é um bug Que vai rastrear Sua transição E você vai abrir Bugs contra todas As dependências reversas Do pacote Todas não Perdoa Você vai abrir um bug Contra todas as dependências reversas Que quebraram Né Essas Subidas de teste Para você poder consertar Você e os mantenedores Do pacote Geralmente você não vai Resolver uma transição Principalmente se for uma transição Grande sozinho Cada pacote tem seu mantenedor E cada mantenedor Vai resolver o problema Conforme O que tiver que ser feito A partir daí O release team Vai aprovar Sua transição E quando você Receber essa aprovação Você pode subir O seu pacote Para a Unstable Assim que o pacote Sobe para a Unstable Você Iniciou De fato A transição Agora Coisas estão quebrando Na Unstable E está na hora E vamos resolver Né Todos os bugs Que foram abertos Contra as dependências reversas São promovidos Para release critical E a partir daí Começam os BNMUs Que vão ser basicamente Rebuilds Sem alterações Do código fonte Daquele pacote Por quê? Porque você quer Fazer a rebuild Contra A ABI nova Da sua biblioteca Você vai atualizar O pacote Se precisar Pegar versões Novas Escrever patches Quando não tem Uma versão nova Para aquela ABI nova E Em último caso Se você não conseguir Resolver o problema Se o mantenedor Não aparecer Para ajudar A resolver o problema De um pacote Você remove Aquele pacote Do archive A partir daí Você remove O pacote antigo Com a ABI anterior Da Unstable A sua biblioteca nova Vai migrar Da Unstable Para a testing As dependências reversas Começam a migrar À medida que elas Estão prontas Para migrar E A gente pode Finalmente Remover o pacote Antigo Do Debian Testing Depois disso O Release Team Vai fechar o seu bug Contra O Release.debian.org E a transição Está completa Daí tem uma série De ferramentas Que pode Auxiliar O desenvolvedor A fazer Essas transições Por exemplo Como é que você Lista As dependências reversas De um pacote Eu não faço A menor ideia Toda vez que eu Pergunto isso Para alguém Um DD Um DM Alguém me responde De um jeito diferente Acho que cada um Faz de um jeito Eu pessoalmente Tenho uma ferramenta Dos archive admins Do Ubuntu Que chama Check Reverse Depends Eles verificam Dependências reversas Do Ubuntu Eu escrevi um patch Para esse cara Para poder olhar O Debian também Mas Ninguém aceitou Ainda lá Meu Merge Request Então Está aqui nos slides O link Para o meu Merge Request Tem a minha Branch lá Se alguém Estiver interessado E aí Tem algumas ferramentas Para você se preparar Para uma transição Também Uma ferramenta Que o Lucas Que me mostrou Que é do Do time de Ruby Chama Mass Rebuild Que é um Um script Em Ruby Que Pega um pacote Que você escolher Qualquer Da Experimental Por exemplo E você passa Uma lista De dependências reversas Para esse cara E ele vai fazer Uma build De todas Essas dependências reversas Para você A partir daí Ele vai Listar para você Quais caras Que falharam Quais caras Que passaram Tem uma outra Ferramenta Do Lucas Nussbaum Também um DD Chama Collab Queway Tools Que Vai parciar A saída Do Mass Rebuild Vai pegar Os caras Que falharam E vai criar Abrir bugs Automaticamente Contra esses caras Isso é interessante Porque às vezes Você tem 100 pacotes Que estão quebrados 200 pacotes Que estão quebrados E para você Abrir bugs Para esses caras De um em um É meio chato Então você automatiza O processo Eu tenho até aqui Um exemplo Deixa eu ver Se eu consigo Jogar esse cara Para cá Isso aqui É o Mass Rebuild Quem escreveu Ele foi o Antônio Terceiro Ele é Preciso? Tá Não Como é que dá zoom Aqui Foi o Antônio Terceiro Que escreveu Do time de Ruby Vocês ainda usam Panacheiro? Legal Então tá Isso aqui Foi um Mass Rebuild Que eu fiz Contra o PHP Unit A gente tá fazendo Uma migração Agora Não é uma transição De biblioteca É uma transição De uma De uma De um pacote De PHP Que é o Framework de teste De PHP Chama PHP Unit A gente vai fazer Transição aqui também Porque muita coisa Quebra Quando você atualiza A versão Retrocompatibilidade Quebrou Aqui Tem mais São quantos São 100 pacotes Quebrados Então aqui Ele mostra Tem os build logs Aqui Se você clicar Aqui no cara Te mostra Quais são as falhas Os caras verdinhos Foram as builds Que passaram As vermelhas Quebraram A maioria Das que quebraram Quebraram Porque elas não são Compatíveis com a versão Nova Claro Às vezes o pacote Já tava falhando De buildar Nonstable E tá aqui Seria um falso positivo Aqui nesse caso Pra fins da transição Mas é isso Bem É isso Eu tinha mais Coisinhas pra falar aqui Mas eu acho que Deu tempo Dúvidas? Perguntas? Vou só fazer um pequeno comunicado Gente Depois que acabar aqui Por favor Esperem Antes de ir Para o Coffee Break Pra nós retirarmos Uma foto aqui na frente Bem na porta Tudo bem? Obrigado Desculpa Fiquei maior feliz Achei que alguém Tinha uma pergunta Alô Valeu pela apresentação É mais uma Uma curiosidade Se você tem Todos os pacotes Com as dependências Reversas E tudo bem Estruturado Por que que eu não posso Fazer um downgrade De pacote No dev Eu só posso Só fazer upgrade No caso Eu tô no Debian Test Se eu quiser voltar Pro Stable Eu não posso Eu vou travar Todos os pacotes Eu não consigo voltar A versão Por que que isso acontece? Você tá falando Que você Como usuário Não consegue Isso Se eu fizer um upgrade Pra uma versão 2 No pacote Não existe nenhum comando Pra eu voltar pra versão 1 Entendi Existe alguma coisa Que eu quebraria Todo o sistema Se eu fizesse Então Então Se a gente tá falando De um Me corrija Se eu estiver errado Se você tiver Uma versão Se a gente vai falando De um pacote Que seja um leaf package Que é um pacote Folha Dentro da sua árvore De dependência Você poderia Em teoria Você pode pegar Um .deb Da versão Do Stable E instalar Não tem problema Você não vai quebrar nada O problema Tá Nas dependências Por exemplo Vamos supor Que esse pacote É exatamente disso Que a gente tá falando aqui Essa é uma boa pergunta Imagina que você pegou um pacote Que foi construído contra a GLBC-236 E aí A gente Teve o novo Deasy Não sei o que E aí agora O seu pacote Foi construído contra a GLBC-238 E sua distribuição inteira É baseado na GLBC-238 Você quer fazer um Downgrade do pacote Pra versão antiga Mas aquela versão antiga Daquele .deb Foi construída Contra a GLBC-236 E agora Se você Instalar aquele pacote Primeiro que o Sistema O DPKG Não vai deixar você instalar Porque aquele pacote É uninstallable Porque você não consegue Resolver as dependências Dele Dentro daquele Arcaio Dentro dos pacotes Que você tem Na sua distribuição O que aconteceria Se você Conseguisse instalar O pacote Vamos supor Que você força A instalação Daquele pacote De algum jeito É que na hora Que É a ideia de ABI Na hora que ele Tentar chamar Uma função específica Lá Ele vai Pô Eu tô chamando X Mas a biblioteca Não entende X A biblioteca É outra coisa Entendeu Então A ABI Tá quebrada Então teria que Voltar Tudo Ou Nem isso Ou você pode Fazer uma Rebuild Daquela versão Antiga do pacote Pra você Em algum lugar Localmente Por exemplo Se for importante Pra você A versão antiga Você pode Fazer uma Rebuild local Contra a versão Da GLBC Por exemplo Contra a versão Das dependências Que você tem Na sua distribuição Atual E aí você pode Usar numa boa Entendi Obrigado Mais alguma pergunta? Não Não tem mais pergunta Tá bom Valeu gente Obrigado Obrigado Viu